Terminal de ônibus é alvo de vandalismo no centro de Ribeirão. Usuários do transporte público flagraram o momento em que um homem danifica o forro da estrutura superior do terminal Evangelina Carvalho Passigue. O corpo de bombeiros foi acionado e o rapaz, que sofre de problemas psiquiátricos, foi encaminhado a uma unidade de saúde. A polícia militar também esteve no local. A prefeitura afirmou que o caso segue em apuração para que sejam tomadas as providências legais cabíveis.